Salve galerinha, última experiência aí com o Randal, deu certo hein, a gente ganhou partida aí com o cara Foi legal, vamos tentar outra aqui, ver se vai sair um cara gente boa e que mete bala também Ó, tá dizendo que vai levar 13 minutos pra encontrar a partida Eu vou tentar só Vertigo, porque hoje eu já joguei os outros 3 mapas Normalmente a gente joga e vai tirando da lista os mapas que a gente já jogou Vamos ver, da outra vez levou 5 minutos pra achar alguém Vamos ver se vai ser mais rápido ou vai demorar mais agora Teoricamente vai demorar mais né, porque só tem um mapa aí na lista Pausar aqui a gravação, quando achar aí a gente volta Vixe, acho que foi rápido, 1 minuto, vamos lá Vertigo então 1 minutinho pra achar uma partida Vamos ver, vamos ver agora como é que vai ser Olha a minha pistolinha Eu quero a Peagle Ai, linda demais essa arma hein Puta merda, linda demais Falei Nah, tomei bala na cara, fodeu Duranzito Duranzito Duraznito 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 Argentino Manito Boludito Ferro Ferro O que é agora? Filho da puta ainda ficou parado Uh, peguei os dois Aí sim hein, nice Não quero essa arma não Ai seu porra, vai tirar sua mãe Let's go Let's go Free fire Throwing flashbang Throwing flashbang Counter-terrorist Counter-terrorist Win Alright, alright There you go Nice Nice Como é que é que eu faço aquele negócio? É... Move it, move it Chat will Throwing fire Fire Throwing fire Fire Grenade Ah, cara, mas o parcerito matou, boludito. Ah, ele pegou o Negev, velho. Ele é desses? Ah, não, ele pegou o Negev do outro, será? Quero o Negev não. Quero não, quero não. Quero o Negev não, maluco. Sai. E aí, resmo, fodeu. Se eles vierem por aqui, ferrou. Ah, eles não estão aqui, não. Tem como eles estarem por aqui, não. Já teriam me escutado, me visse, me atirado. Vou matar. Ah, eu achei que ele tinha matado. Merda. Eu achei que ele tinha matado. Nossa, o vacilo ali é errado. É de boa, a gente pegou todos os rodados na mesa. Já seria demais. Não, não. 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 Terrorists win, Eagle. Nice. Vamos lá. Bom dia. Nice! Boa. Olha ai, cara. Manito tá jogando bem, aí Matou seis já Entrar pelo outro lado é muito difícil, cara Mas eu vou parar de novo Uhul, não mato com uma, mato com a outra, foda-se Nice Nem joguei granada, é só na bala Eu vou segurar lá, mas acho que eles não vão vir por aqui Não é possível, três vezes já que deu errado Puxa, como é que passou um tiro aqui Ah merda Agora eu tomei no cu Foda-se Nice try Sim Apenas nós podemos fazer Bora manito Vamos, vamos, vamos os terroristas venham vamos lá, vamos lá, a gente tava de CT né, CT é mais fácil preciso mandar o voo, amazing, amazing é good não tem ninguém não maluco não tem ninguém não tem ninguém vai vacilei, vacilei Eles vão nos lembrar depois de hoje. Não é guerra, filho da p***? Não é guerra pra sua mãe? Esse é o nosso dia. Obrigado. Vamos, meus prodos! Eu estou lendo um flashback. Lendo um flashback! A palmas é bonitinha, cara. Ops. Já tomei um pouco. O cara uma vez ficou escondido aqui, velho. Toda vez que eu passo agora eu fico olhando. De Negev no bombe? Vai! Vai me matar de Negev, seu p***! Bora! Vai! Yes! Ganhamos, p***! Nice! Isso é o nosso! Eu estou tentando falar e não estou dando conta. Ah! Mais! Ganhamos, p***! Cadê o rank deles? Ah, prata 4 e prata 3. Oh, dronezito prata 3 também, velho! Foi bom! Termina de clutch 5-大概. Tá bom então! Já vamos sabe!